Produz produção, é o Calhão na produção Ela fala pra mãe dela que ela quer ir lá pro parque Ela fala pra mãe dela que ela quer ir lá pro parque Brinca com as amiguinhas, onde se sente a vontade Ela fala pra mãe dela que ela quer ir lá pro parque Brinca com as amiguinhas, onde se sente a vontade É mentira dela, é mentira dela Ela quer dar uma volta lá no baile de favela É mentira dela, é mentira dela Ela quer as pá bunda lá no baile de favela Ela quer as pá bunda lá no baile de favela Ela quer as pá bunda lá no baile de favela Produção do sol, não calhou na produção Ela fala pra mãe dela que ela quer ir lá pro parque Ela fala pra mãe dela que ela quer ir lá pro parque Brincar com as amiguinha onde se sente a vontade Ela fala pra mãe dela que ela quer ir lá pro parque Brincar com as amiguinha onde se sente a vontade É mentira dela, é mentira dela Ela quer dar uma volta lá no baile de favela É mentira dela, é mentira dela Ela quer as pá bunda lá no baile de favela Ela quer as pá bunda lá no baile de favela Ela quer as pá bunda lá no baile de favela Ela quer as pá bunda lá no baile de favela